Isso aqui é o orégano, tá vendo? Esse orégano, não precisa ficar com medo. O orégano são os vícios. A bebida, que o papai bebe muito. O tio Léo. O papai. São um papai seu. Então, isso aqui são os vícios do mundo. A bebida, a prostituição, a criminalidade, a bandidagem, a covardia, a maldade. O que mais, Márcio? Fala coisa ruim aí. Tá bom. Isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é... Desurgente. Não, é o Espírito Santo. Espírito Santo. Isso aqui é Deus, ó. Tá vendo isso aqui? É Deus. Que Deus vai ajudar a lavar. Olha, escuta bem. Isso aqui é o Espírito Santo, ó. E isso aqui somos nós. Isso não. O dedo somos nós. E o detergente é o Espírito Santo. E isso aqui... Isso aqui é as coisas ruins da vida. Olha o que acontece quando você coloca o Espírito Santo no seu coração. Olha o que acontece. Uau! O que você achou? Legal? Viu? Tá vendo como Deus é poderoso? Viu o poder de Deus, do Espírito Santo? Faz de novo. Viu? 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 Não.